Perguntam-nos, qual é a menor soma possível de quadrados de dois números, se o seu produto for menos 16? Então vamos supor que esses dois números são x e y. E nós agora queremos minimizar a soma dos quadrados deles. Vamos chamar essa soma S. Vamos dizer que S é x² mais y². E queremos minimizar, ou seja, queremos encontrar os valores de x e y de forma que este S seja o menor valor possível. Muito bem, mas agora o S é função de duas variáveis de x e de y e nós não sabemos minimizar em duas variáveis. Felizmente dão-nos uma informação adicional. Dizem-nos que o seu produto dá menos 16. Ou seja, x vezes y é igual a menos 16. E porquê que isto é bom? Porque isto vai nos permitir escrever y em função de x. E vamos poder substituir este y aqui e ficar com S só em função de x. Então reparem, isto aqui vai ser equivalente a dizer que y é menos 16 a dividir por x. E agora podemos substituir este y aqui. Reparem, vamos ficar com o S. O S agora vai ficar só a função de x. O S vai ficar x² mais y². E o y vai ser menos 16 a dividir por x. O que é a mesma coisa que escrever vezes x elevado a menos 2. Esta é a expressão de S de x. Então agora queremos minimizar aqui a função S de x. E para isso vamos encontrar os pontos críticos da função S. Os pontos críticos da função S vão ser pontos onde a derivada se anula ou então onde a derivada não está definida. Nós já sabemos que estes pontos críticos não têm de ser necessariamente pontos onde a função toma valores mínimos ou valores máximos locais. Mas se esta função atingir um mínimo ou um máximo num certo ponto x, então esse ponto x vai ser um ponto crítico. Então vamos à procura dos pontos críticos desta função. E para isso vamos calcular a derivada desta função. Vamos calcular S' de x. E para calcular a derivada desta função, nós utilizamos aqui a regra da potência. Reparem, x ao quadrado, derivado, vai dar 2x elevado a 2 menos 1, ou seja, 1, fica só x, menos 256, vezes menos 2, que dá 512, vezes x, elevado a menos 2 menos 1, ou seja, menos 3. Muito bem, esta aqui é a expressão da derivada de S' de x. Temos de nos perguntar, será que há algum ponto onde esta função não esteja definida? E a resposta é sim, há para x igual a 0. Reparem que x elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 3. Não está definido para x igual a 0. Portanto, x igual a 0 é um ponto onde esta expressão, onde esta função não tem derivada. Reparem que x igual a 0 é um ponto que não faz sentido aqui nesta equação. Ou seja, x igual a 0 não é um ponto que seja interessante considerar como ponto crítico. Vamos, então, à procura de pontos onde a derivada se anula realmente. Onde, vamos tentar resolver a equação, 2x menos 512, vezes x elevado a menos 3, igual a 0. Vamos resolver esta equação para encontrar os pontos críticos desta função. Os pontos onde esta função tem derivada e onde a derivada é igual a 0. Então, reparem, esta parte aqui pode-se passar para o outro lado da equação e fica com sinal positivo. Fica 2x igual a 512 vezes x elevado a menos 3. Agora, podemos multiplicar ambos os lados desta equação por x elevado a 3, x³. Então, do lado esquerdo fica 2x⁴, x³ vezes x dá x⁴, igual a 512 vezes x³ vezes x elevado a menos 3, dá x elevado a 0, que é 1. Foi por isso que nós multiplicámos por x elevado a 3, para, de certa forma, fazer desaparecer este x elevado a menos 3. Então, agora, podemos dividir ambos os lados desta equação por 2. Ficamos com x⁴ igual a, reparem, 512 a dividir por 2 vai dar exatamente aqui este 256. E agora, bom, agora podemos considerar raízes quadradas de ambos os lados. Reparem que x⁴ igual a 256 é a mesma coisa que dizer que x² vai ser a raiz de 256. Mas, reparem que 256 resultou aqui do quadrado do 16. Portanto, a raiz 256 dá 16. Atenção que, em boa verdade, nós, quando fazemos aqui raízes quadradas de ambos os lados, devemos colocar aqui mais ou menos. Nós devíamos escrever x² igual a mais ou menos 16. Mas, reparem que x² nunca iria ser igual a menos 16. Esta equação seria, de certa forma, impossível, porque x² é sempre um número positivo. Então, nós já só colocamos ali o mais. x² igual a 16 é equivalente a esta equação. E, agora, sim, x² é igual a 16 se x for igual a mais ou menos 4. Então, chegamos à conclusão que esta função, S de x, tem dois pontos críticos. Para vermos se esta função tem um máximo ou mínimo relativo nestes pontos, ou um máximo ou mínimo local, nós vamos analisar a segunda derivada de S. Vamos calcular aqui. A segunda derivada de S vai dar quanto? Vai dar 2. A derivada de 2x é 2. 512 vezes 3 dá 1.500 com mais 36, dá 1.536 vezes x⁻⁴. Então, observamos aqui uma coisa interessante. Reparem que x⁻⁴ é o mesmo que 1 sobre x⁴. x⁴ é sempre positivo. Portanto, temos 1.536 a dividir por x⁴, ou seja, por um número positivo. Esta parte aqui é sempre positiva. Quando nós somamos com 2, também dá sempre positivo. Ou seja, isto aqui é sempre positivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esta função, S de x, tem sempre a concavidade virada para cima. Não interessa onde. Reparem que esta função, S de x, não está definida no ponto x igual a zero, mas está definida para x positivo e para x negativo. Em ambos os casos, ela tem a concavidade virada para cima. Esta função tem sempre a concavidade virada para cima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nestes dois pontos, esta função tem um mínimo local. Reparem, se a concavidade está virada para cima, esta é uma situação, reparem, é uma situação em que as tangentes passam de negativo e depois vão ficando com valores cada vez mais perto de zero, aqui zero, e depois passam para positivos. Ou seja, os declives das retas tangentes, a derivada, vai ser crescente. E a função vai ter um ponto mínimo aqui no ponto x igual a 4 e também no ponto x igual a menos 4. Naturalmente que ela vai ter duas zonas, uma até zero, assim com a concavidade virada para cima e vai ter um mínimo no ponto x igual a menos 4 e depois vai ter outra zona também com a concavidade virada para cima e vai ter mais um mínimo em x igual a 4. Reparem que para cada um destes valores de x vai haver um correspondente valor de y. Reparem que se x for igual a 4, vamos ter que o y vai ser igual a menos 16 a dividir por 4. 16 a dividir por 4 dá 4, portanto o y vai dar menos 4. Aqui o y vai ser menos 4. Se o x for igual a menos 4, ou seja, nesta outra situação, vamos ter o y igual a menos 16 a dividir por menos 4. Menos com menos dá mais. 16 a dividir por 4 dá 4, portanto dá y igual a 4. Então temos duas possibilidades. Ou o x é 4 e o y dá menos 4, ou o x é menos 4 e o y dá 4. Bom, a verdade é que nós já percebemos agora o que é que está a acontecer. Se nós quisermos responder à pergunta qual é a menor soma possível de quadrados de dois números, se o seu produto for menos 16, temos duas possibilidades. Fazer x igual a 4 e y igual a menos 4, ou x igual a menos 4 e o y igual a 4. Bom, na prática é fazer um igual a 4 e o outro igual a menos 4. Nesse caso, esta soma vai dar o quê? Vai dar 4 ao quadrado, ou seja, 16, mais menos 4 ao quadrado, ou seja, também 16, porque menos 4 ao quadrado também dá 16. Ou vice-versa, ou aqui o x igual a menos 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que também vai dar 16 mais 16, ou seja, 32. Neste caso, esta soma vai dar 32. Portanto, a resposta, qual é a menor soma possível de quadrados de dois números, se o seu produto for menos 16, a resposta é 32. E vocês agora, depois deste trabalho todo, poderiam dizer Ah, ok, mas eu talvez tivesse conseguido chegar à solução simplesmente por tentativa e erro, começava a multiplicar números e tal, números cujo produto fosse menos a 6, até ter aqui a menor soma possível. Eventualmente, eu poderia multiplicar a 4 por menos 4 e acabar por chegar a esta solução. Cuidado! Porque mesmo que vocês tivessem chegado lá por tentativa e erro, ficavam sempre na dúvida se aqueles eram mesmo os números cuja soma dava a menor quantidade possível. Ou poderia ser que o problema fosse um bocadinho mais complicado em termos numéricos. Imaginem que aqui o seu produto, em vez de ser menos a 6, podia ser menos a 7. Ou, não sei, menos a 7,5. Ou até mais estranho, sei lá, menos pi ao quadrado. E aí o problema ficava mais difícil de resolver por tentativa e erro. Enquanto que este processo, este processo resulta sempre. Chegamos sempre aos dois números cuja soma é a menor possível entre todos os números cujo produto dá menos a 6. A resposta é fazer um dos números igual a 4 e o outro igual a menos 4.